Música Primeira coisa, o seu nome. Beatriz de Lima. A senhora nasceu onde, dona Beatriz? Em Santo André. Minha mãe veio da Hungria, a família dela, mas o pai veio antes, em 1924, por aí. E eles se ajeitaram e fizeram uma chamada dela, da família, ao resto da família. E assim moraram todos em Santo André. E o meu pai é quatrocentão do Brasil daqueles tempos que o Dom Pedro vinha de Santos para São Paulo. Dona Beatriz, a senhora tem que idade? Eu agora é oitenta e quatro. Eu nasci em 1930. E a senhora guarda alguma coisa dessa ascendência húngara ou não? Ah sim, eu sei falar húngara. Eu fui duas vezes para Budapeste. Minha mãe me contava a história com um livro escrito em húngaro. Então, ela falava, olha que a princesa, olha que ele disse isso, 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 isso. De ouvir, eu sei falar húngara. Então, como que a senhora veio para São José dos Campos, dona Beatriz? O meu ex-marido era seis anos mais novo do que eu e ele era engenheiro, mas ele não era engenheiro formado em faculdade. Ele era engenheiro, ele tinha um diplominha assim. O exército americano criou escolas dentro dos lugares onde estavam gente refugiadas. E lá quando os meninos tinham 12, 13 anos, os soldados eram amigos das crianças e ensinavam e davam, ele frequentou. Ele saiu com um diploma de engenheiro do exército, não de engenheiro de faculdade. Mas espera um pouquinho, mas seu marido era de que nacionalidade? Ele era ilusinado. Só que a mãe dele era húngara e ele sabia falar húngara. Com isso, ele conquistou a minha mãe mais um dia. Então, ele trabalhava com engenheiro, porque ele aprendeu desse jeito. Ele trabalhava numa firma como engenheiro em São Paulo. Aí, não deu certo, meu pai leu um jornal que Alpargatas, em São José dos Campos, está procurando um engenheiro. E ele entrou como fazer experiência. Para isso, três meses eu tive que morar. Primeiro na Cantina Bela Veneza e depois, sabe, na Praça Afonso Pena, tinha uma casa que era famosa do Dr. Rui Doria. O senhor já ouviu falar dessa casa que está lá? Era os rapazes, porque ali era uma cantina, a Cantina do Mário que ele teve. Bom, então nós não fomos morar lá. Nós fomos morar na Cantina Bela Veneza, do Asdente. O Asdente tinha 17 anos, a irmã dele estudava no colégio em São Paulo. Fiquei muito amiga da mãe dele. Eu morei um mês. Onde era a Cantina Bela Veneza? Ali onde está aquela fotografia. Aqui é a Cantina Bela Veneza. na frente da Dutra. Meu marido arranjou emprego, mas eu precisava ficar três meses. Não podia alugar casa. Nem tinha aquele tempo. Isso para você saber. O Freitas, ele não tinha uma mão. Como é que se chama? Corretor de Imóveis. Ele falou, olha, quando abriu o CTA e abriu o ITA, as moças todas saíram da platilheira solteironas, casaram com os estudantes que estavam. Não tem casa de nível. Só tem casa para operário. Então, por causa disso, eu fiquei três meses morando em São José, enquanto ele fez o estágio dele. A minha filha tinha quatro anos, ela nasceu. Eu casei em 60, ela nasceu mais ou menos em 62. 63, 64, 65, 66. Eu estou aqui quase 50 anos. Então, nós moramos na Cantina. Eu tinha o problema de andar a pé, belada pelo engenheiro Francisco Longo. Onde uma vez eu vi, eu acho isso original, uma casa, troca-se essa casa por um Fusca. Já fiz. Eu andava até a caixa d'água. É aquela caixa d'água que tem na frente da faculdade. Aí, ali, tinha ponto de charretes. Aí, não andávamos mais a pé. Nós tomávamos a charrete e ele ia pela... Como é que se chama do coqueiro? João Guilhermino. João Guilhermino. Continuava, passava em frente a Santa Casa, dobrava, passava o cemitério, dobrava, entrava naquela rua atrás do mercado, não lembro como chama. Sebastião Hummel? Não, não, não. Campos. Siqueira Campos. Com a charrete podia, porque tinha limite pra charrete passar. Não era em todo lugar que podia. Não podia pagar pela 15 de novembro. Fazia esse roteiro. Aí, eu ia até o mercado. Lá no mercado, minha filha gostava, tinha um doce de leite muito gostoso. Comprávamos frutas, porque nós passávamos o dia inteiro. E eu não queria ficar num quarto, fechado com uma criança o dia inteiro. Então, eu ficava no quarto. Mas tínhamos um problema, o de banheiro. Nós não estávamos em casa, porque o hotel era a nossa casa. Pra ir a um banheiro, precisava pedir licença num bar, era sujo. Era na rua. Tem uma nota interessante, que ali, até ali era... Esse grupo São José, antes tinha um outro nome, era um hospital, ou qualquer coisa, ali, aonde é o... Como é que chama as firras ali? Não tem? Rabibs. Rabibs. Então, tinha uma casa de uma professora, que era muito famosa, e ela fez uma escola num quintal grande. Então, eu falei, vou levar minha filha para a escola no banheiro. Ela olhou a privada, ela disse, aqui eu não sei. Então, aí vocês saíram da Bela Veneza, que ficaram três meses, né? Aí, não é, porque ela nos casa. Nós queríamos ir no Esplanada, uma casa bonita, mas não tinha casa pra lugar de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa interessante. Nós fomos morar, finalmente apareceu uma casinha, aí eu não tenho aqui, mas eu tenho outras fotografias, uma hora com mais calma, vou procurar se o senhor se interessa ainda. nós fomos morar lá embaixo. Uma casa que tinha dois quartos, uma cozinha enorme, era duas vezes essa sala. Cozinha. E era tudo bem lá embaixo, era na Bela Vista. Aquela rua chamava-se João Tuca. Agora vem a parte do centro da cidade, porque eu fui morar lá, e lá na João Tuca era terra. Quando chovia, barro. O meu marido, o Carmi, nós morávamos bem quando acaba o reto. começa a comer o carnevale de um lado, e a João Tuca do outro. Meu marido, lá na frente, tinha uma saletinha e portas bonitas, e ele, às vezes, abria as portas e ficava olhando de tarde quando ele vinha do serviço. Passava um carro e ele dizia, esse não vai completar a subida. Quando tinha poeira, o carro subia. Ele ia como tem o ponto de ônibus da cidade, não tem aquela rodoviária antiga? Lá... Sabe quando a gente ia àquele tempo? Aquela rodoviária não era rodoviária. Era uma coisinha mais mijuruca. E na rua da igreja, a igreja tem uma ruazinha assim, que logo depois tem a TED, não tem? Essa ruazinha tinha alugado um salão grandinho que era o ponto de ônibus da... Como se chama? Pássaro Marrom. Era do Pássaro Marrom. Bom, então quem subia João Tuca, passava por ali, passava atrás da igreja e pegava toda a margem... Ou aquela do banhado ali, né? Do banhado. Naquela do banhado, era tudo poeira. Passava um carro na frente e você tava na poeira. Dentro do carro seu, ou se tinha ônibus, não sei. Mas, mais ou menos, quer dizer que eu vim morar aqui em 66, eu acho que em dois anos já tava tudo... Começou na frente da minha casa a pôr aqueles macacos, sabe? Eu não chamo macaco aquele tijolo quadrado assim... Paralelipípedo. Paralelipípedo. Daí fizeram um chão. Eu tenho algum lugar, uma fotografia na frente daquela casa da irmã Turca aonde choveu e já tinha um posto... mas deu uma enxurrada tão grande que levantou e tinha um monte deles esparramados assim. O banhado, de noite, era diferente. Tinha menos luz, né? E, às vezes, quando chovia, enchia e tinha água. Então, sempre tinha a história de um nosso amigo. Ele chegou de noite e ele viu o banhado com algumas luzinhas e viu a água. Dia seguinte de manhã, ele pôs o maior dele e pôs a toalha nas costas e falou vou tomar banhado. Ele tinha acabado de chegar, né? Eu não conhecia. Eu parecia... A gente olhava de noite e parecia... Era diferente. Menos carros, casas, menos luz, tudo. E assim... Dona Beatriz, quando a senhora chegou aqui a cidade de São José dos Campos era bem diferente de hoje, né? Ah, sim. A minha mãe costumava dizer, sabe o quê? Quando a gente andava na 15 de novembro, minha mãe dizia assim, eu não dou 10 anos que essa cidade não esteja mais como a escola que estava aqui. Minha filha, se quisesse, podia sentar no meio da rua na 15 de novembro, que demorava pra passar um carro. Não tinha pouca gente andando na rua. Dona Beatriz, que diversão? O que que a senhora se divertia com o quê? Não ia no cinema? No teatro? Às vezes ia. Eu saia muito com a minha filha, com aquela macacadinha de jovens. Ah, eu enchei o carro. Quando teve jogos especiais ali, colônia de férias no CTA, de manhã eu levava eles, ficava com eles um pouco de tempo passeando, duas, três horas, ponha todo mundo no carro. Então um dia eles quiseram me dar um presente, que me contou a mãe de um deles. O que que nós vamos escrever nesse cartão azul? A mãe da rua. Eu era a mãe da rua. E eu tocava, sábados eu tocava em casamento no CTA. Ó, o Amaral, o açougueiro, conhece o açougueiro Amaral? Eu toquei no casamento dele. Ele sempre brincava comigo. Tocava assim, tinha um bom design que dava, tocava nos casamentos, cobrava uma fortuna, mas ele tocava na festa também. Ele era o tocador dos líquidos. E quando, a gente que não tinha muito dinheiro para gastar, o sacristão da capela lá do CTA, me indicava. Então eu sempre ganhava no fim do mês, assim, uns 600 reais. Não eram reais, cruzeiros. Eu cobrava, de um cobrava 50 para tocar, um outro que era maior, que eu percebia, cobrava 100. Exigiam mais coisas, queria que cantasse. Eu cantava, eu tinha uma voz bonita. Eu cantei no casamento e toquei da Damares. Sabe a balerina, a professora Damares? Conhece ela? Sim. Então, uma vez entrei lá, que a minha neta estava tendo aula, ela falou, tá vendo essa mulher aqui? Ela é uma artista. Ela cantou no meu casamento. É uma beleza. O que que eu me divertia? Eu, como estava, sabe, eu fiquei muito chocada, porque eu casei, mas a minha cabeça sempre diz, o casamento forma uma família. E se um membro vai embora, a família fica delacerada. Então, eu fiquei chocada, aquela época, em 72, quando ele saiu de casa. Eu, por sete anos, frequentei a Sei-Chi-Nuiê, que me abriu os olhos, eu melhorei muito. É incrível, né? Os japoneses ensinavam coisa que eu nunca tinha pensado. E certas coisas importantes pra gente viver. A gente nunca pode atrair felicidade e alegria se a gente não sabe lidar com isso. Vai dizer, eu já vi uma bancaria. Ai, como eu sofro. Não tem nada. Deus está conosco. Aqui dentro. Faça florir. Eu uso e eu distribuo pra uma porção de mulheres que se queixam. Essa oração que eu vou te dizer. Que eu faço. Infinita inteligência. Que se aloja no profundo de minha alma. Força infinita. Manifeste-se em sucesso, saúde, prosperidade, riqueza. Muita riqueza material. Muita riqueza espiritual. Paz, harmonia, equilíbrio, gratidão, alegria e muita sorte na vida. Essa é a minha oração. Que linda. Que linda. E já mandei pra um monte no computador, coisinha assim. Eu não tenho computador, mas eu tenho um tablet pequeno. Eu mando pra algumas mulheres aí essa oração. É uma oração linda. Não é verdade? Positiva. E o que eu aprendi na Sei Tchunyi foi isso. Na Sei Tchunyi, eles ensinam. Se você quer ter alguma coisa, você tem que criar essa coisa na sua mente. Você precisa se ver naquele local, se ver com aquela pessoa que você quer. Depende de quem quer. Então, eu não sei lamentar minha vida. Meus netos têm muito do que eu ensinei pra eles. Porque, às vezes, quando eu estou aborrecida, angustiada, meu neto às vezes fala pra mim. Que nem a Beatriz, que tanto ensinou a gente a dizer obrigada a tudo, a estar alegre, feliz. Se não ficar alegre e feliz, não atrai a alegria e a felicidade. Então, a gente também tem decaídas. Então, quando eu tenho decaídas, eu tenho meus netos que me abriam. sehrретos, não é? Não, 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 não. Não precisa estudar, entendeu? Está lindo, está lindo. Está cantando, hein? Agora ficou legal, vai ser o fim. Ah, mas, ó, um professor que vai ver vai dizer a mesma coisa que eu digo. Eu sou uma jogadora de futebol que há muitos anos não treina. Tá entendendo? Precisa treinar a música. E sabe o que eu fico com saudade do piano? Ah, sabe, eu tenho que agora fazer coisas que rendam alguma coisa. Eu ficar sentada aqui, tocando, 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 não produz nada. Se eu costuro uma roupa, uma blusa pra mim, eu que fiz, a calça fui eu que fiz. Então eu prefiro costurar. Eu já fiquei mais comerciante. Eu tô muito... E também o meu maestro sempre dizia, a gente estuda feito bobo aqui. Vai chegar o tempo que você aperta o botão e ouve música linda, todo mundo toca pra você. E nós estamos nisso. Eu tenho um monte de música clássica que eu ando por aí, pela casa, ouvindo no sábado, que eu não tenho programa bom de televisão, quando eu não tenho, eu preciso de um pouco de barulho perto de mim. Os meus netos põem o pendrive, né? E tem cinco horas de música ali. Tudo música clássica, bonito. E tem cinco horas de música. E tem cinco horas de música. Eu tenho um tempo. Eu não tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo.